Notícias do Flamengo com Carlos Flá Pelo terceiro ano consecutivo, Gabriel Barbosa foi o maior goleador do mais querido, uma vez que marcou 34 gols em 45 jogos, com média de 0,76 gols por partida. Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e na ocasião marcou 43 gols, no entanto disputou 59 jogos, fechando a temporada com a média de 0,73 gols por partida. Em 2020, quando entrou menos vezes em campo pelo clube, de 43 jogos, o camisa 9 balançou as redes em 27 oportunidades, 0,63 por duelo. A excelente fase dentro das quatro linhas, claro, faz com que Gabigol chame a atenção de clubes do exterior. Recentemente, rumores deram conta de que o Barcelona demonstrou interesse no atacante, justamente por buscar no mercado um jogador artilheiro. Apesar disso, o camisa 9 tem contrato vigente com o Flamengo até dezembro de 2024, com uma multa recisória na casa de 40 milhões de euros, ou seja, cerca de 256 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo pode sofrer uma perda inesperada em seu elenco para a temporada de 2022, isso porque o Shekhtar Donetsk, da Ucrânia, procurou o Chelsea da Inglaterra para pedir informações a respeito de Kennedy, e estuda fazer uma proposta pelo jogador. O camisa 33 está emprestado ao clube da Gávea até junho do ano que vem. A informação inicial é do site UOL. Pelo empréstimo de um ano, o Flamengo pagou 3 milhões de reais, cerca de 500 mil euros ao Chelsea. Se quiser contratar o atleta em definitivo, o Rubio Negro terá que desembolsar 10 milhões de euros, aproximadamente 62 milhões de reais na cotação atual. O Chelsea não tem planos de mantê-lo no elenco, e sendo assim, facilitaria a compra. O Flamengo aguarda o desenrolar das conversas entre ucranianos e ingleses. Kennedy chegou ao Flamengo em agosto desse ano. Desde então, com a camisa Rubio Negra, disputou 17 jogos, sendo apenas 4 como titular. O jogador participou de 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O Flamengo deu início, nesse último domingo 19, a série de entrevistas em Portugal, a fim de decidir seu novo treinador. Primeiro a se reunir com o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz. E o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, foi Paulo Souza, técnico da seleção polonesa que, inclusive, agradou os representantes do Mengão. As informações são do jornalista Bruno Andrade. Contudo, se o Flamengo quiser contar com o treinador, sabe que não será fácil. Isso porque o vínculo dele com a seleção polonesa vai até março de 2022, quando a seleção disputará os playoffs da Copa do Mundo de 2022. A imprensa local, inclusive, afirma que não há menor chance do técnico deixar a equipe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho